Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus enfrenta a Ponte Preta pela sétima rodada do Campeonato Paulista Série A2 no estádio Moisés Ducarelli. Estamos no estádio Moisés Ducarelli, o Majestoso, inaugurado em 12 de setembro de 1948, com capacidade para 18 mil torcedores. O Juventus enfrenta a Associação Atlética Ponte Preta, a Macaca, fundada em 11 de agosto de 1900. Atualmente é o clube em atividade mais antigo no estado de São Paulo, o segundo clube mais antigo do Brasil. A Ponte Preta foi campeão paulista da Série A2 em 27, 33 e 69. Estamos em Campinas, fundada em 1774, distante 100 quilômetros da Moca, com uma população de 1.220.000 habitantes, quatro vezes a população da nossa Moca. A temperatura máxima registrada para o mês de fevereiro foi de 37 graus Celsius. O Juventus e a Ponte Preta já se enfrentaram 75 vezes, com 16 vitórias grenadas, 23 empates e 36 derrotas, 80 gols marcados e 120 sofridos. A primeira partida foi no dia 2 de setembro de 1934, vitória juventina por 5 a 3, pelo Campeonato Paulista. Neste dia o Juventus atuou como fiorentino. O último confronto entre as equipes foi no dia 22 de novembro de 2020, com vitória da Ponte Preta por 2 a 0. O Juventus foi a campo com André Dias, Douglas, Lucas, Wesley e Lucas e Bom. A Lê, Christian, Jorge Eduardo e Nathan, Wilson e Mazola. Os suplentes do professor Marcel Barbosa foram Vitor Omena, Cid, Rocha, Giovanni, Rafinha, Christian e Nicolas. O Juventus encerrou a sexta rodada na sétima colocação, com 9 pontos, 5 gols marcados e 2 sofridos. A Ponte Preta encerrou a sexta rodada na primeira colocação, com 15 pontos, 11 gols marcados e 7 sofridos. O professor Ito Roque não tem desfalques para esta partida. Os jogadores Jair, Maiquinho e Betinho estão pendurados com 2 cartões amarelos. No aspecto disciplinar, o Juventus sofreu 12 cartões amarelos e 1 vermelho. A Ponte Preta sofreu 13 cartões amarelos e 2 vermelhos. O Juventus vem para esta partida mordido, após uma derrota por 1 a 0 contra o São Caetano, na Javari. E o São Caetano teve 2 jogadores expulsos nesta partida. A Ponte Preta conheceu a primeira derrota neste campeonato, 3 a 0 para o Novo Horizontino, em Novo Horizonte. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.